Nós estamos aqui em Faxinal Soturno, prefeito de Valdês Sabeñaga, esse jovem que está administrando o nosso município, no dia da Maratona para Jesus. Aqui nesse templo que faz 25 anos, tem 24 horas de oração. E ele fala uma coisa muito importante sobre a cidade, sobre esse trabalho que nós estamos realizando aqui. Eu, com você, sou prefeito de Faxinal Soturno. Primeiro, é uma grande satisfação, pastor, a gente poder estar aqui no templo, falando sobre algo importante que a gente observa dentro do nosso município, e fazer sempre um chamamento a toda a comunidade da questão da positividade que a gente tem que ter com o nosso município, com o nosso estado, com o nosso país. Porque temos muitas coisas positivas para ser comemoradas, para ser desenvolvidas, e é nesse sentido que a gente gostaria de chegar num ponto, que a nossa cidade, que a gente convive há muitos anos, tem a oportunidade hoje de ser o prefeito, graças ao trabalho de muitas pessoas, e graças à aposta que a comunidade também fez, mas é uma comunidade ordeira, uma comunidade que tem um desenvolvimento sempre muito mais forte. E nesse sentido, a gente observa que nos últimos 25 anos, 30 anos, esse desenvolvimento, essa calmaria que a cidade tem, tem algo que a gente precisa ser falado também, que é a questão da participação muito forte dos evangélicos dentro do nosso município. Nós tivemos a oportunidade de percorrer e falar com muitas pessoas voltadas e que têm esse espírito, e a gente observa que essa sementinha que está sendo lançada no coração, principalmente dos jovens, ela está frutificando e fazendo com que esse fermento possa, dentro da comunidade onde você é jovem, onde essa pessoa está atuando, convivendo, crescer e fazer a diferença em prol do nosso município. O município é um município calmíssimo, né? Não há, assim, violência, crime, de um tempo para cá está uma serenidade, tranquilo. Exatamente. É isso que nos engrandece e nos deixa muito mais contentes, porque o gestor público tem esse objetivo, se juntar todas as entidades, sejam elas entidades religiosas ou entidades sociais, para fazer com que a qualidade de vida, que a condição de vida das pessoas possa ser melhor. E a gente observa, pastor, que o seu trabalho aqui dentro do nosso município tem esse objetivo também. Além de levar algo positivo para o coração das pessoas, de autoestima, de busca, de acreditar em Jesus e acreditar em alguém que realmente fez a diferença nesse mundo, mas também fazer com que essa pessoa, lá dentro do seio da sua comunidade, repetindo o que eu falei anteriormente, ela faça a diferença. E essa diferença, ela pode, não somente na oração, mas também no gesto, na palavra, e também nos exemplos, que é o que é mais importante. E, às vezes, eu falo contigo assim, eu digo claramente, esses exemplos se dão em todas as esferas. Não importa aquilo que tu vai fazer. Seja ele de uma ação muito pequena, que, às vezes, não tem importância nenhuma, mas essa ação, alguém está observando e alguém tem dó. Este cara é um cara que tem alguma coisa diferente. É verdade. E é aí que a gente cresce. E por isso que eu acho que a nossa cidade tende cada vez mais a ser melhor. Hoje já é muito boa. Só precisamos, com certeza, que é papel nosso, fomentar e fazer com que as pessoas possam cada vez buscar mais. Maravilha. Faixinal Soturno, para quem não conhece, é um pequeno lugar no Rio Grande do Sul, na 4ª Colônia, próximo de Santa Maria, uns 40 quilômetros. E aqui é um lugar para se viver. Aqui é um lugar de paz. O carro para aberto, dorme com a chave lá. E as orações que são feitas aqui, elas mudaram até o rumo do vento. A tempestade não passa mais aqui. A gente faz muitos anos que não tem tempestade, né, prefeito? E agora, o prefeito vai tornar a nossa maratona, vai colocar na agenda anual do município. Então, essa maratona vai ficar num marco histórico nessa cidade, assim como a Bíblia também, o prefeito quer colocar na praça. Mas o Brasil está convidado para vir aqui e conhecer as coisas boas. Aqui é uma terra maravilhosa, que tem de especial essa tranquilidade, essa calma que a gente não vê nas cidades grandes. Então, muito obrigado, senhor prefeito, quando é conosco, que Deus abençoe. E aqui tem 24 horas de oração e o povo ora muito por favor. Eu agradeço muito, pastor. Primeiro por essa oportunidade, hoje estar aqui, nessa manhã, participando, dando abertura a essa primeira maratona de Jesus. E com certeza, eu faço muita satisfação colocar nosso calendário de eventos para o nosso município, para que cada vez as pessoas possam vir mais e conhecer, primeiro, colocar Jesus dentro do coração. Segundo, conhecer também as nossas belezas naturais, as nossas coisas bonitas que nós temos. E terceiro também, a paz que a gente quer levar, o exemplo positivo que nós queremos levar para as demais pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu agradeço, obrigado. Obrigado.